Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje, finalmente, apesar de já ser fevereiro, finalmente fazer aqui o unboxing das revistas de janeiro da Culturama. Elas demoraram a chegar mais esse mês, mas finalmente estão aqui. Segundo eles, teve uma mudança na distribuidora, agora é a Dinapa que vai enviar as revistas, não é mais eles. Chegou dia 30 de janeiro isso aqui, eu estou gravando isso aqui um pouco depois, para poder lançar logo. Depois eu dou continuidade às revistas de dezembro. É tanto mês, essa daqui é de janeiro, e tem a de dezembro, e a gente já está em fevereiro, etc. Bom, aqui a gente tem, a caixa está um pouco diferente, está maior. Eu não sei se é só por causa do brinde, que eu vou mostrar daqui a pouco, ou se todo mês vai ficar assim, mas enfim. Vamos lá, eu já fiz aquela pré-abertura aqui, né? Aqui a gente tem o brinde, e as revistas. Deixa eu tirar esse plástico de alta aqui. E antes de prosseguir, se vocês ouvirem barulho de moto, alguma coisa, o pessoal aqui da rua está empolgado. E eu quero gravar logo esse vídeo, para poder lançar na segunda-feira. Tem um desconto aí. A revista veio dobrada aqui. Depois eu vejo o brinde desse mês, depois eu ter reclamado nos últimos meses, que eram brindes bem meia boca. Agora foi o calendário. Vou só dar uma folheada nele aqui. Vocês verem, janeiro. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso no vídeo do mês passado, mas a revista exclusiva dos assinantes já foi divulgada. Ela tem uma edição 90 anos do Miki, capa dura, no estilo dos que elas estão acostumados a lançar. Ela vai ser enviada em março para os assinantes. Tanto para a gente mais antiga, quanto para os novos leitores. Como todo o calendário que se preze, as imagens são temáticas. Eu vim falando em calendário no começo desse ano. Minha aventura aí, fiz um calendário, postei lá na página do Facebook, mas um presente para o pessoal que participa. Eu vou deixar o link aí para quem quiser baixar também. Ainda está aí na descrição. Aqui, calendário. Aqui já tem o de 2021. Enfim, aqui o brinde do mês. Vou deixar aqui. Agora vamos para as revistas propriamente ditas. Outra coisa que a Kulturama falou é que os brindes desse ano, eles vão ter sempre alguma relação com alguma história publicada na revista do mês ou algum personagem. Vamos ver o que vai sair daí. Apesar de que não tem lá muita diferença do que estava saindo agora. Qualquer desses brindes do último ano, eles podem dizer que esse aviso de porta aqui tem a foto da Minnie. Então é por causa que ela aparece na revista Tauce, não sei o que. Enfim, vamos ver como é que isso vai funcionar. Estou deixando as revistas na ordem aqui. Eu gosto de falar que vão sair os vídeos. Aqui está. Começa pela Pato Donald. Dona em perninha. Meteorito pacificador. Melhor, aerolito pacificador. Me recusa a falar meteorito. Para mim é aerolito. Como vocês já sabem, eu não vou me aprofundar nas histórias. É só para dar aquela folheada básica. Tem aqui o Donald Bolívar também. O aniversariante. As coisas boas da vida do Donald e o Professor Pardal. Acupando com perninha. Não gosto do perninha com essas cores aleatórias assim. Mas enfim. A loja aqui é da Margarida. Editor de visão. Só que não. Tem mais um aqui que eu pulei. Ótimas ações. Ótimas compensações. Revisão do Donald. Vamos para o Dutipatinhas agora. E o Enigma da Fibra Indestrutível. Que é a propaganda da... Acho que é. Espera aí. Acho que é a primeira vez que muda a propaganda de uma edição para a outra no mês. Normalmente estava sendo sempre as mesmas propagandas. Que é a propaganda das histórias curtas. O Elmo do Conquistador. Eu não estou falando os autores das revistas aqui. É para não me alongar muito nesse vídeo. E é uma desculpa se fala para eu só me enrolar com esse nome uma vez. Quando eu leio a revista A História em Fato. Que é a segunda parte do Elmo do Conquistador. A parte 3 do Elmo do Conquistador. Eita. Perninha. Bagunçado, mas limpinho. Já encontrando no passado. Dutipatinhas. Vamos para Aventuras Disney. Super Pato Pensão e Vingança Completa. Mais uma história em duas partes do Super Pato agora. Tratamento Gelado. Donald. Até onde os olhos alcançam. Professor Pardal. Conversa, alheia de baleias. Panzer e Joca. Adivinha para que serve isto. Tem uma da Vovó Donald. Uma espiadinha da Vovó Donald aqui. Vamos ver a Pateta. O carro do Pateta lá. Eu já mostrei lá no vídeo das miniaturas. Pateta e o Resmungão. O Alge e a Queda. História do Super Pateta. Mais uma história aqui. Fábrica de Diversão. Em Calça Passageira. Uma coisa que eu notei de diferença. Pelo menos nos últimos meses. Que as histórias da revida do Pateta. Está sendo mais sobre o Pateta mesmo. Não tem mais aquelas histórias que. Basicamente o Mickey é o personagem principal. Até tem uma ou outra. Mas no geral está sendo só histórias do Pateta. Quando o Pateta tira as roupas da gavanderia. Achei interessante. Ah. Ah. É uma série de historinhas. Quando o Pateta. A revista do Mickey aqui. O Mestre da Escuridão. Que é o perfeito cão de guarda. Mickey é o culpado. E por último. As histórias curtas. Retribuindo favores. Dona de O Silva. Menos ambições. Pateta e Horácio. Café da Vovó. Do Consolino. O Laércio Apaixonado. Princesa Fuljona. O Rei das Pegadinhas. Ah. Pegadinha do malandro. O Gênio dos Negócios. Trabalho perfeito. Mudando de ramo. Dos Irmãos Metralha. As Delícias da Competição. E o Upgrade do Eugênio. Três histórias. É. Aceitável. Enfim. Aqui estão as revistas de janeiro. Ao longo desse mês. E do próximo. Sei lá. Eu vou fazendo os vídeos. Reviews. Revisa. Aos poucos aí. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Vejam os outros vídeos que eu venho fazendo aí. Etc. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?